É bom você prestar muita atenção, porque eu vou falar somente uma vez Que você quer barra, hoje é promoção, não pediu nenhum, nem ganhou 16 Joga a mão pro alto, ali o lado, solta o beat O que você quer barra, hoje é promoção, não pediu nenhum, nem ganhou 16 O que você quer barra, hoje é promoção, não pediu nenhum, nem ganhou 16 O que você quer barra, hoje é promoção, não pediu nenhum, nem ganhou 16 Não me leva mal, meu parceiro, você na fase é bônus, nós pula Fica de boa que eu tomo remédio e leia, bula Cê tá achando que cê vai conseguir, cê não dá buraco e nós te debulha Ele falando como se fosse um desenho, seu desempenho eu corto no meio Não me leva mal, cê achando que aquele mais parceiro, cê só me bofeio Quero falar que você é condensação, mas agora você se fode Porque você é mó chorão e toda vez que chora na noite chove Ai, nós tá vendo aí, mano, cê vai falar o que é pra mim, cê nem me sinto Se é ele o que, quantas vezes fica a massa, o seu QI Porque parceiro, cê sabe bem, chega aqui, pega o mic, trava e não desenvolve De nada antigo, nós tamo em outubro, mas tá ligado que cê tem pro choves Bate palma, família Aí, jurados em 3, 2, 1, 3 vozes para o Magrão Mas antes tá perdido, quem terminou começa E tudo que vai, volta Jogamos um palco pra voltar A mão pro alto, família Aí, aí, muito respeito a esse beat, isso aí que tá ligado Geral, 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 nos tipos assim, ó As fias que só tem duas horas só Você vai escolher, cê vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai matar ou vai morrer Cê não perdeu nada pro rap, chão Cê nunca vai ganhar, vai matar ou vai morrer E vem oh, 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 oh Matar em caralho, matar em caralho, cê não te faralho, cê não te faralho Oh, 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 oh pra não me leva mal, eu vim pra te amassar Se eu sou o Goku, eu viajo pisando pelo Cláudio Stark Cê sabe bem que a seu persona, cê é um na nuvem, mas aqui nem no Comiragem faz Vê se não se ilude, pra mim cê é nupe Hoje eu mostro como faz O verso bom daquela maneira é bem eficaz Cê vai se fuder, vai travar Vai mostrar que não consegue improvisar Vai querer só filosofar, mas não vem ver teu louco Aqui o verso ele é livre Por isso toda sexta seja nosso O Lio Biber, ae moleque Contra mim você não impera Depois que eu rimar cê vai pra debaixo da terra Se escondendo em boa vestruz Se escondendo dessa luz Pedindo ajuda pra Jesus Querendo fazer o verso mas cê não faz jus Se cê é bom, mando freestyle que minha rima é o jacuz Suas rimas que já pus Só que tá sem sorte Só pus no seu sangue, ou seja, passou sua morte Me chamou de Biber, esse que é o flow O Lio vai ganhar Baby, baby, não, não, não Me combina se trocar de flow, flow Já que toda band que eu tenho é um show, show Falou que eu sou bruxa Mano, tá sem sorte Essa porra é sem corte Hoje a lapada é forte Então, pena você migrar Pode parar Porque cê falou que eu Vou tumulto no roubar Sei ou não sei Eis a questão Hoje a questão que eu vou até matar O margão Então, mano, você não vai ganhar Cê pode me encarar É breve, nem sei pra onde quer olhar Olhou pra avenida Ou olhou pros banana Tá olhando pro seu rumo Que aumentou de Santana, caralho É isso, família É um round e nunca termina em silêncio Certo? Jurados em 3, 2, 1 Aí, 2 votos, magrão 1 voto, Lil V Magrão passando de fase Muito barulho pro Lil V E aí, 3 vou E aí, 2 votos, magrão É isso